Salve, salve família! Firmeza total! Seguinte, mano, vamos passar a aula 2 agora, que eu vou ensinar vocês a criar uma linha de baixo. Demorou? Então vamos lá logo pra tela, sem enrolação. Então é o seguinte, família, pra mim ensinar pra vocês a criar uma linha de baixo, eu vou ensinar um pouquinho de teoria musical. Demorou? É o seguinte, a gente vai fazer a linha de baixo em cima da escala maior ou menor da música. Por exemplo, eu vou abrir aqui o teclado. Beleza! Então aqui, isso é uma escala, ó. Uma escala maior de dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Beleza! Vou fazer... No rap a gente usa bastante escala menor, mano, pra dar aquela impressão de tenso, de triste, entendeu? Vou te mostrar a diferença de um acorde menor e maior. Um acorde maior de dó. Tríade maior. Tá ligado? Olha que alegre que é. Felizão, tá ligado? Agora, um acorde menor. Ó, já ficou mais triste, tá ligado? Ó. Então, por exemplo, aqui eu vou fazer uma escala menor. Essa é a escala maior. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Agora a escala menor. Tá ligado? Ó que trecho que fica meio tenso, né? Agora ó a maior. Que alegre. Agora a menor. Tá ligado? Então como eu faço uma escala menor? A escala menor, ela é... É tom. Então um tom é dois semitons. Um semiton é esse aqui, ó. Semiton. Mais semiton, um tom. Então um tom. Um semiton. Um tom. Um tom. Um semiton. Um tom. Um tom. Então é... Tom. Semiton. Tom. Tom. Semiton. Tom. Tom. Isso é uma escala menor. Então aqui eu vou fazer na prática. Às vezes ficou meio confuso, mas eu vou te mostrar na prática. Vai esclarecer melhor. Aqui eu tenho um loop de bateria. Aqui eu tenho um loop de bateria. Beleza? Então digamos que tem um teclado ou um sample na música tocando a nota dó. Dó menor. Então o primeiro exemplo eu vou fazer como se fosse só isso o sample. Só nessa nota. Então eu vou gravar aqui. E aí? Irmão não, tá? Beleza. Quantizado? Vou colocar um pad aqui. Em vez de piano. Só pra ficar mais legal até. O pad não fica legal aqui na oitava de baixo. Muito grave. Então eu vou colocar lá em cima. Então fica assim. Com padzinho. Vou só copiar aqui, ó. Pra ficar legal mesmo o beat já, entendeu? Colocar aquele piano de novo. Piano é um pad, ó. Beleza. Então tá só no acorde de dó menor. Quer dizer que eu só vou poder fazer o baixo no acorde de dó menor. Tipo assim, ó. Vou abrir aqui um canal de baixo. Então a nota tá em dó menor. O baixo não vai fazer o acorde assim, né? Igual as três notas, tá ligado? Igual o teclado. Que estranho. O baixo é de fazer uma notação, então. Então aqui já vai outra dica. Uma dica legal pra você começar a fazer uma linha de baixo é você seguir o bumbo da bateria, que é o kick. Então eu vou fazer... É, ó. O bumbo fez... Então, por exemplo. O baixo eu vou fazer assim. Seguindo o bumbo, ó. Eu tô olhando lá e fazendo. Tá ligado? Então voltando. Não quer dizer que só porque tá em um acorde na música eu vou poder fazer só isso. Posso também. Mas vai ficar muito reto. Entendeu? Então o que eu faço? Lembra que o acorde é esse, né? É lá. Ré sustenido. Sol. É o que eu faço no teclado lá. As três notas. Então eu posso variar nessas notas. Ou na escala inteira de dó menor. Que a escala lembra qual que é? Tá, 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 tá. Entendeu? Essa é a escala. Então eu posso variar nessas notas. Por exemplo. Eu fiz uma aqui simples, improvisando aqui. Mas até ficou meio feio. Mas só pra vocês entenderem que eu posso usar todas as notas. Então é o seguinte. Vamos criar aqui uma linha da hora. Usando essas notas. Por exemplo. Então eu vou usar a nota Lá e a nota Fá. Por exemplo. Agora Fá. 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 Eu posso fazer isso, tá ligado? E pra mim passar pra essa nota Fá. E pra depois voltar pra anotar Dó de novo. Eu posso usar as outras notas, entendeu? Fazer umas passagenzinhas, entendeu? Então vamos gravar. Viu que eu usei umas passagenzinhas ali, né? Então ó. Vamos ouvir. Opa. Esses dois notas aqui ficou errados. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Criar uma linha de baixa. Aí vai da sua criatividade, mano. E pra você aumentar a sua criatividade, você tem que ouvir bastante música. Entender. Não é só a linha de baixo que o cara fez. Vai lá. Copia. Ver o que ele usou. O que ele fez ali pra fazer aquela linha, entendeu? E vai aumentando a sua criatividade e fazendo a sua linha de baixo. Tá ligado? Basicamente é isso, mano. Eu ensinei aqui. Se você não entendeu, volta o vídeo lá na parte da escala. Volta o vídeo na parte da escala. Isso aí você pode fazer em qualquer escala. Em Dó menor. Em Fá menor. Em Sol. Sol maior. Sol menor. Esse negócio de maior e menor é o que eu falei. É mais usado notas menores no rap. Mas não quer dizer que é uma regra, tá ligado? Você pode usar notas maiores. Então basicamente é isso, mano. Agora eu vou te mostrar como que a gente faz os 808. Beleza. Então estamos aqui no projeto. Aquele mesmo exemplo que eu usei da música passada.